Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza galerinha? E onde eu tô, onde eu tô, que dia é hoje, cara, tô aqui no São Vale, aqui é São Vale, galerinha É, entre aqui Pente, Parnamirim, Natal, aqui já é Natal, hoje é sexta-feira, sextou, dia 12 de junho de 2023 Tá assistindo esse vídeo? Eita, galerinha, beleza, com quem eu tô? Bom dia, Rodrigo Bom dia, pessoal, Rodrigo tá aqui comigo, vamos junto aí nesse dia, aloção pra galera nova que tá chegando no canal Pra galera que já tá com a gente aí, aquele aloção também, beleza galerinha? Vamos junto aí comigo Aonde eu for hoje, eita, vocês vão junto comigo, vamos pegar aqui a BR-101 aqui, vocês aqui Beleza galerinha, ó Vamos embora Vou pegar aqui, ó, marginal da BR-101, e olha o que o cara E o trânsito tá pegado, galerinha, a gente vai pegar agora ali, vou ter que dar um jeitinho ali Senão eu vou pegar um trânsito pegadão, ó, do lado de lá Sentido, Natal, sentido centro, né, Parnamirim centro O trânsito ali tá bem complicado Vamos ver, vamos ver se a gente faz aqui um desvio, né Se tivesse ido seguido ali, tô indo ali pra Ponta Negra Mais um vídeo indo pra Ponta Negra? Mais um vídeo indo até Ponta Negra Vocês estão gostando, né Então a gente gravou um vídeo aí mostrando como chegar em Ponta Negra aí Então agora vamos tentar mostrar um vídeo como chegar em Ponta Negra Entrando, é... Vindo aí da região sul-sudeste Com o trânsito, né Que é que a gente consegue aí fazer pra melhorar Vamos ver Aqui a gente tá sentindo Parnamirim, ó Natal, Parnamirim, vamos fazer esse retorno aqui E só que nós vamos dar de cara ali com muito trânsito Muito engarrafamento São oito horas e nove minutos Oito horas e nove minutos Acho que eu não falei a hora A senhora passar aí Faixa de pedestre E nós vamos embora Vocês estão vendo ali que o trânsito tá pegado Ah, mandar um alô pro meu amigo Dilma Ah, e Dilma Alves e sua esposa Maria, né Encontramos com eles ontem no Atacadão E aí eu tô lá no Atacadão e o Dilma olhou pra mim assim Eu lhe conheço Aí eu fiquei assim Bom dia, boa tarde, boa noite Eu digo, rapaz Que Dilma tá morando agora por aqui É... Alô, meu irmão, um abração pra você A gente vai marcar pra gente tomar um café junto Pra ter um papo Mais um amigo inscrito que a gente conhece pessoalmente, né E que veio morar aqui em Natal E que os vídeos ajudaram ele a escolher, né Sua residência, veio de São Paulo pra Natal Beleza, galerinha Valeu, Dilma Grande abraço pra você aí Tamo junto Ó só, galerinha Olha o moído, como diz o outro, né Então o que é que nós vamos fazer Vamos pensar aqui Vamos pensar juntos Pra as Alagoas É, o Rodrigo tá vendo aqui uma... Tá vendo na Alagoas Uma rota alternativa Porque, ó, essa hora aqui Até lá tá desse jeito aí Por aqui Vamos fazer isso aqui, galerinha, ó A altura aqui do Show Automall Vocês fazem isso aqui, ó Mas é mais pra quem conhece um pouquinho mais, né Você tá chegando, chegando Pode usar essa rota aqui, mas O que é que eu vou fazer? Pra quem vai pra Ponta Negra Vai até facilitar, ó Você vai fazer isso aqui, ó Show Automall Ali é uma... É um shopping de... De veículos, né De venda de... De revenda de veículos Você faz esse... Essa perna aqui que eu fiz aqui, ó Aqui vai balançar um pouquinho aí A GoPro, que ela tá num suporte aqui diferenciado Se balançar não... Liga não A gente vai melhorar isso aí Esse esquema aí Ó Aí nós vamos pegar aqui, ó Avenida das Alagoas Aqui, ó Aqui, ó Se eu pegar aqui Eu vou pegar engarrafamento de novo Aí eu faço isso aqui E preste atenção, galerinha Vai facilitar bastante Pra quem quer ir pra Ponta Negra Pegou muito trânsito Tá vendo o trânsito pegado? Se você tá chegando em Natal É só seguir o vídeo Tá muito engarrafamento, Robson Dá pra mim fazer isso? Tá Mas eu sugiro mais pra quem já Já tá morando aqui E tá vendo morar há pouco tempo e tal, né Que já tenha sido um certo conhecimento da cidade, né Mas dá pra fazer também, hein Quem tá chegando É só seguir o vídeo Rota alternativa pra chegar aí, ó Ah, quem vai ser a editora desse vídeo é Raíssa Aí ela tá ligada aqui Já vendo o vídeo Já vendo o percurso Ela já conhece tudo aqui Vamos lá, galerinha, ó Segue aqui, ó Você vem pela BR Entra ali no Show Automó Faz aquela Aquela perninha que eu fiz ali, né E vem aqui pela Avenida das Alagoas Ó, o que é que você vai fazer Aqui vai deixar você já dentro de Ponta Negra, já Aqui as pessoas Quem tá entrando, né Vai pela BR-101 Pega ali a Roberto Freire Avenida Engenheiro Roberto Freire Que eu já mostrei pra vocês aí Vários vídeos, né E acesso à Ponta Negra, né Mas Se você já tem um conhecimento Um pouquinho melhor da cidade Ou Se coloca no GPS aqui Essa rota aqui Se entrou aqui Ali no Show Automó Fez aquela perninha ali O GPS já vai lhe dar aqui Essa rota aqui, ó Provavelmente ele vai lhe dar Essa rota aqui que eu tô fazendo Mas é só seguir o vídeo, galera Olha quanto milho, pessoal São João São João chegou Olha só Quanto milho aqui Vocês não tão vendo Rapaz Milho verde pra comer Milho verde pra comer Calma, meu amigo Não vou passar na sua frente Calma, não fique desesperado Olha só Faça isso E você vai chegar em Ponta Negra Numa via Melhor ainda Do que a gente tava ali Ali, meu amigo Ia levar ali Uns 30 minutos Ali parada Ali Aqui não Aqui, galerinha Você vai passar aqui, ó Aqui é a Avenida Ayrton Senna Certo? E você vai passar aqui, ó A senhora tá fazendo vídeo ali Eu tô tirando foto Fazendo vídeo também É muito youtuber, galerinha Galerinha gravando vídeo É Ó Só seguir aqui em frente Vou por aqui Adore esse rapaz Aqui que é melhor Porque Eita Que buraquinho danado Ali, ó Agora É só seguir aqui Rapaz Dia bonito, galera Dia bonito E Natal Mês de Junho E calor, viu? É As coisas Eita Eita, rapaz Eita Que mais rapaz Natal tá bom Os caras tão fazendo Todo tipo de loucura Vocês tão vendo os vídeos aí, né? Eu acho que juntou as loucuras Isso aí é pra pedestre Ali é pros pedestres Passar na faixa de pedestre Ah, meu Deus do céu O povo tá doido Rodrigo não Editor nesse Ah não, quem vai editar é Raíssa Aí você não vai dar aquele som He, 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 he Tô facilitando pra editora Vambora, galerinha Ó Só seguir o vídeo A não ser que você queira ficar ali Trinta Parado ali No Engarrafa Aumento Ali Bairro Piranji Jiqui Galerinha Aqui Piranji E Jiqui São os bairros aqui Do momento Vamos ver Vamos ver Dá pra ir? Tá Dá Ó Aqui, ó Você fez isso aqui Montanegra Pra vocês Praticamente Praticamente não Aqui é bom de morar Raíssa Aqui é maravilhoso De morar Ó Ficar o bom De morar Perto da praia Já Rapaz, esse vídeo Ficou top, hein A gente pensou uma coisa Saiu melhor ainda Se tiver uma rota alternativa Devido ao trânsito Ó Aqui tem um trânsitozinho Mas é pouquinho É porque Não é só a gente Que pensou a mesma ideia Não, né Galerinha A turma também Pensou a mesma coisa Que nós Aqui você tem Várias alternativas Galerinha Eu vou mostrar melhor Pra quem vai Para Ponta Negra Pra quem vai Pra Ponta Negra Certo, Alí? Porque assim Se você for aqui Em frente, galerinha Você vai sair lá Na Engenheiro Roberto Freire Em frente o tempo todo Aí de lá Você vai pra Ponta Negra Também Que é a tradicional Você vai pegar Engenheiro Roberto Freire É a via tradicional Pra ir pra Ponta Negra Mas eu vou fazer aqui, ó Aí você já Aqui Vai deixar dentro De Ponta Negra Segue o vídeo Que você Segue Robson Na Roda do Sol Que você não se perde Sozinho Você não se perde Sozinho, não É isso aí, galerinha Bom pra ir pra praia Né, galera Hoje Eu não sei se é Porque assim Tá aquele calor Mas não é aquele calor Também demais, não É um solzinho Mas não é aquele É um sol diferente Não é aquele sol de verão Mas é bonito Tá bonito o dia Tá bonito o dia Ó Vou deixar você Dentro de Ponta Negra Dentro Pra quem vai Não vai pela Renha de Roberto Freire Mas vai ficar Dentro de Ponta Negra Ficar dentro de Ponta Negra Ou ficar dentro Deixar você Dentro da praia Na praia Eu não vou até a praia Né, mas Vou deixar vocês Em Ponta Negra Pra praia Pra praia não dá não Hoje não A faz falar em praia Eu moro na cidade de praia Eu moro em Natal Natal, né Barra do Cunhaú É a minha praia Mas faz tempo Que eu não tomo Um banho de mar Você acredita? É assim mesmo, né Vou à praia Mas não tomo Aquele banho de mar Olha só, galera Você tá dentro de Ponta Negra Ó, ó Dentro de Ponta Negra Aqui é Ponta Negra, galera Conjunto Ponta Negra Junto residencial Ponta Negra Vamos ver o que esse rapaz Quer fazer, né Vamos ver Ó, só pegar aqui A rotatória aqui, caralhinha Ó Ponta Negra, galera Pronto Deixar vocês ali no Do Praia Shopping, né Vamos encerrar o vídeo, né Melhor localização do que essa Melhor do que o que eu fiz aqui, ó Tem não, viu, galera Seja gestão Tem Ponta Negra Não tá na praia Mas tá no conjunto residencial Com Ponta Negra O bairro, né O bairro Que bairro é Ponta Negra? Seja gestão Em Ponta Negra Esse foi melhor do que E ainda facilitei Pra editora É Quantos likes merecem um vídeo desse? Diga aí Hein? É Show Olha só Vou deixar você no Praia Shopping, galera Já dei até os spoiler posteiro Facilitando Bair de dor, né Eu digo É, logo Final do ano é bonito, viu Natal em Natal aqui É bonitão pra caramba Olha só, galera Olha Pronto, galera Avenida Engenheiro Roberto Freire Aqui à esquerda ali A Via Costeira Ponta Negra Vamos encerrar, galerinha? Vamos encerrar, Rodrigo? Bora Eu acho que eu Deixei vocês na cara do gol Não foi? Então, ó Ponta Negra aí Praia aqui à esquerda Via Costeira E vamos embora Alegria tá com vocês, viu Vocês são minha companhia aí Salmos 23 Sim Se você gostou do vídeo Curto, compartilha, comenta Dá um like Se inscreve aí no canal, galerinha Vamos chegar aos 10 mil amigos É como eu sempre digo Eu não tenho inscrito Tenho amigos que se inscrevem no canal Como eu não gosto de encerrar o vídeo Parado assim E o semáforo abriu Então, vamos lá Salmos 23 Versículo 1 O Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é nosso pastor, Rodrigo Nada nos faltará Amém? Amém Fiquem na graça e na paz de Deus Ponta Negra é pra vocês Fui! Até a próxima! E aí E aí